Dá para responder só assim aí não? Não. Olá, muito boa noite a todos. Os que nos acompanham diariamente e que nos têm acompanhado, que ontem também nos permitiram mais um grande momento de partilha com bastantes perguntas e em que tivemos a tratar de futebol feminino. Hoje, na nossa companhia, teremos a Ana Ruto Rodrigues do Clube Condeixa, a Dolores Silva e a Laura Luiz do Sporting Clube Braga e a Ana Dias, que ainda não pode revelar o seu futuro, mas que é ex-jogadora do Clube Condeixa também. Iremos falar um bocadinho sobre futebol feminino. Vamos dar lugar ao palco para as atletas, porque partilham emoções que muitas das vezes não são passadas cá para fora e que são as principais atrizes neste caso. portanto, da nossa parte também só temos a agradecer o facto de terem aceito o convite, ainda que com algum receio de virem aqui cometer alguma gafe, mas claro que estamos aqui para falar de futebol e, quando se fala de futebol, vocês dominam. portanto, o nosso muito obrigado e, se quiserem fazer uma pequena apresentação só, passo-vos a bola e começo pela mais velha para dar o exemplo. Eu, portanto, tinha que ser. Agradecer mais uma vez poder estar aqui a falar sobre futebol feminino, é sempre um prazer. Já tinha tido a oportunidade de estar aqui com vocês, contigo neste caso, e num outro tema, mas, acima de tudo, obrigada pelo convite e também às presentes por estarem aqui. À Laura, que é a minha colega de equipa e de seleção, e às outras duas que representam o futuro de Portugal e que se avizinha a ser muito risonho e que estou a torcer ao máximo por elas. Laura, podes seguir tu. É igual. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra também falar sobre futebol feminino, porque foi sempre uma guerra, entre aspas, de nós jogadoras para conseguirmos sempre os nossos objetivos. E este tipo de conversa acho que só faz bem ao futebol feminino e também dar a conhecer ainda mais e a mais pessoas o nosso valor e o valor que o futebol feminino tem nos nossos tempos e nos dias de hoje. Ok. Ruth, dias. Alguém que assuma. Ruth. Pronto, eu posso assumir. Então, antes de mais, quero, claro, agradecer o convite. Quero também dar os parabéns a ti, à página do Futebol Apoiado, como estão a divulgar de forma tão boa o futebol feminino. Foi uma excelente iniciativa da vossa parte. E, claro, só posso dizer que me sinto lisonjeada por ter sido uma das convidadas, ainda para mais estando ao lado de três grandes nomes do futebol feminino. São três excelentes atletas que já deixaram a sua assinatura na história da modalidade no nosso país e que vão continuar a deixar, certamente. Dias. Em primeiro lugar, quero agradecer-te pelo convite. e também para agonizar-te a ti pelo trabalho marcante que tens vindo a fazer. É sempre um privilégio e uma honra partilhar esta mesa com tão reconhecidas pessoas, ainda para mais, reunidas no mesmo contexto que é o futebol feminino e que merece toda a nossa atenção. Olha, agradecer-vos a vocês por realmente terem aceito o convite e por demonstrarem sempre a vossa disponibilidade para falar do que realmente interessa. depois, antes de passar às questões, dizer a quem nos segue para continuar a seguir-nos na página do Instagram, onde estamos a começar a crescer também mais, para seguir-nos também na página do YouTube, onde estarão e estão já os vários diretos que fomos tendo ao longo desta quarentena e onde vão estando também alguns dos melhores momentos que vamos tendo. Certamente daqui a hoje também teremos bons momentos para recordar mais tarde. Depois, dizer que em relação às perguntas vamos gerindo em função do que for aparecendo. Se realmente tivermos um volume grande, eu tentarei gerir de forma a ter ali dois períodos. Mas é uma questão de gestão e peço que coloquem as dúvidas, as questões que tenham e certamente terão aqui muitos seguidores vossos. Portanto, estejam à vontade. Depois, passando à primeira questão, e é uma questão para as quatro neste momento, sei que as quatro irão estar possivelmente presentes na próxima época na Liga BPI. Atentando aos novos moldes competitivos, como será o desafio da próxima época? mais ou menos competitivo do que estes últimos anos? Laura, posso começar por ti. Antes de mais, este novo contexto das 20 equipas é a vantagem que vai dar mais oportunidades a outras jogadoras, a outras equipas. E isso é uma mais-valia para o futebol feminino e para o seu desenvolvimento. Espero que sim, e acho que será competitivo e é o que nós queremos cada vez mais. Por isso, acho que a questão das 20 equipas e depois que torna-se a seguir numa segunda fase irá também ser mais motivador, porque essa segunda fase, a partir daí é a fase mais competitiva e onde todas as equipas querem lá estar. E daí a primeira fase vai ser bem disputada, porque queremos é mais competição e evoluir o futebol feminino. Dolores, queres acrescentar? Eu partilho da mesma opinião, porque acho que vai ser uma oportunidade para novos clubes e para novas jogadoras poderem ingressar, neste caso em Portugal, a liga mais profissional, digamos assim, a primeira liga, neste caso, que não podemos chamar profissional, mas a melhor liga existente em Portugal, onde todas as equipas querem estar presentes, porque a partida será a liga mais competitiva e visto que agora puseram esta vertente da competição dividida em duas fases, com 20 equipas, acho que é uma coisa diferente para todas nós, mas também vai permitir novas oportunidades a novas equipas e a novos clubes e oxalá que isso traga mais competição, porque é isso que todas nós procuramos também e, por isso, vejo de uma forma também positiva. Agora que já tivemos também aqui a visão de quem já está ao A, quem já esteve neste contexto, resta perceber realmente de que forma é que vocês as duas, Rute e Dias, realmente olham para a perspectiva de jogar na primeira e de jogar sobre estes moldes. se vos vai ajudar mais, se vos vai ajudar num contexto de adaptação ou se o antigo molde seria mais favorável para cada uma de vocês. Dias? Não, eu também penso que sim, sinto que a entrada destes clubes vai ser um acrescento à competição, nomeadamente à Liga VPI. E uma vez que está a ser feito muito investimento e há um maior investimento, à partida vai haver maior competitividade e havendo mais competitividade, naturalmente vai haver melhor qualidade de jogo, maior seriedade, melhores atletas também, em vez também nos só cingirmos a duas ou três equipas a lutar pelo topo, obviamente que iremos ter mais, ou seja, isto é uma nova era para o futebol feminino e certamente vai ser muito mais exigente do que o que era antes, sem dúvida. Ruth, alguma coisa a acrescentar? Eu concordo com tudo o que foi dito e é engraçado, para mim, vai ser uma estreia na primeira divisão, vai ser, era um dos meus objetivos poder chegar lá à Liga VPI e vai ser, sem dúvida, um dos grandes desafios da minha vida a nível futebolístico. Basicamente, eu antes era uma mera espectadora que ansiava chegar lá um dia e agora consegui e vou ser uma das personagens principais, digamos assim. Portanto, estou muito feliz. Olha, uma pergunta ainda para os quatro e para quem se sentir à vontade de responder. Sei que terão pela frente um longo percurso até à nova época se iniciar. De que forma se irão preparar a nível pessoal para se apresentarem no vosso melhor? Como podem intervir os clubes de forma positiva para beneficiar da vossa melhor performance no futuro? Sei que no caso do Braga, como falávamos, vocês já entraram em férias. Portanto, não sei se também isto se adequo a vocês porque realmente em este período de férias vão ter um acompanhamento maior. Talvez em clubes de menor dimensão este cancelar de campeonatos e este longo período em que vão estar sem competição pode realmente criar algumas dificuldades depois na primeira fase do campeonato. Ruto, alguma coisa? Sim, é verdade que estamos a passar um momento difícil para todos nós e que acaba por ser uma novidade e temos que nos saber adaptar a isso. Esta vai ser se calhar a melhor altura para apostar agora no treino individual não querendo dizer com isso que os clubes deixem de estar presentes na preparação das suas atletas até pelo contrário. Acho que seria importante se calhar começar agora treinos no terreno com menos atletas três atletas por exemplo apostando em treinos mais técnicos até porque já estamos há alguns meses sem jogar sem competição no caso do Condeixa se calhar seria importante também ter um maior acompanhamento principalmente nesta fase a nível nutricional tudo isto são pequenas coisas que podem fazer a diferença na performance de uma atleta e que se nós queremos estar entre os melhores temos que agir como eles e portanto acho que seria uma forma de nos podermos aproximar dos grandes clubes como é o Braga a Benfica a Sporting Olha Ruth deixa-me colocar uma questão em relação a isso porque realmente um dos problemas para isto não acontecer tem a ver com o fator financeiro porque possivelmente nestas realidades os clubes não e atendendo também a estarmos a falar do futebol feminino que ainda se está a desenvolver e está à procura de apoios não sei qual será a disponibilidade de um clube que acaba de chegar à primeira ou que já está na primeira e não tem tantos recursos de ter alguém a ser pago nesta altura para vos acompanhar porque seria importante e seria ideal e ontem estava aqui a falar com a Daniela Costa e ela falava que uma das coisas que tem que melhorar é a vertente física que é aí que há uma grande diferença entre os grandes clubes e os médios e os pequenos em que as atletas conseguem manter um rendimento mais elevado em clubes como o Braga como o Sporting como o Benfica porque realmente tem uma preparação e um acompanhamento totalmente diferente no vosso caso não havendo e não havendo esse acompanhamento que soluções é que podem encontrar? Que soluções é que podemos encontrar? Bem realmente numa ainda por cima no estado em que está o nosso país agora torna-se complicado financeiramente para estes pequenos clubes até porque eles vivem muito de patrocínios e de facto se calhar vai haver aí um grande corte nestas situações têm que ser as atletas a ter muito amor à camisola é um facto de fazerem um trabalho individual ainda que o clube possa oferecer algumas condições não vai ser nunca a mesma coisa do que um grande clube portanto eu acho que sim é muita força de vontade por parte das atletas e se o Condeixa conseguir por exemplo profissionalizar uma, duas, três atletas acho que não seria nada mal mas é difícil Ok Dolores Bom pegando este é sempre um assunto que é um pouco é um pouco difícil porque lá está porque há clubes no meu caso posso considerar que sou privilegiada porque estou num clube que me oferece todas as condições independentemente até desta situação somos acompanhadas e como eu já tinha dito somos seguidas pelo nutricionista continuamos com o plano de treinos online que estávamos até há cerca de dois dias porque entretanto entrámos em férias e normalmente quando se entra no período de férias depois cada uma vai 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 decidir se vai querer parar totalmente a uma ou duas semanas até nos ser reenviado um plano outra vez de 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 mantimento da forma de forma a preparar-nos para a pré-época que vem que não sabemos quando é que ainda vai-se iniciar mas acima de tudo eu acho que também parte muito a força de vontade de cada uma e daquilo que nós queremos e daquilo que nós pretendemos e dos objetivos que temos eu falo por mim apesar de ter tido os treinos online optei sempre por por fazer treinos extra por procurar outros meios e outras formas para conseguir adaptar-me primeiro à realidade em que estamos a viver e depois também de forma a conseguir a conseguir chegar aos como se não perdesse as rotinas que estava a ter até agora de forma a tentar aproximar sempre tudo o que estava a ser o meu dia-a-dia de época não é? que neste caso só iria terminar se tudo corresse bem se chegássemos à final da última competição que era da Daça de Portugal só terminaria a 30 de maio portanto tentar adaptar ao máximo toda a minha forma física até ao final desse período e depois pensar então se calhar em descansar por um determinado período mas sempre conforme aquilo que eu considero importante para a minha forma física e da forma como eu me sentir também porque acho que é uma situação diferente e lá está e infelizmente nem todos os clubes podem ter a oportunidade de ter um acompanhamento porque se tivessem seria muito melhor todas as jogadoras iam estar muito mais preparadas e mesmo com esta situação não é? mas lá está também como a Ana Ruth referiu acho também parte muito da força de vontade de cada uma e daquilo que também tem em mente e dos objetivos que tem dominados e focar-se nisso porque independentemente da situação em que estamos embora seja complicada há sempre mais para tentarmos dar a volta por cima e acho que passa um bocadinho por aí tentar manter a mente sempre focada naquilo que pretendemos e tentar tirar o máximo partido disso olha passando aqui a bola para a Laura neste caso falando de uma coisa que pegaste agora recebem indicações sobre se deverão ficar em repouso total nesta fase de férias ou têm indicação que podem treinar por fora em termos de otimização da performance ou seja melhorar alguns aspectos que vocês sintam necessários sim em breve nós iremos receber mais indicações sobre isso e sobre o trabalho que devemos fazer e como disseste se devemos parar completamente ou não mas acho que qualquer atleta que queira melhorar alguns aspectos o clube não irá dizer que não porque é só para bem da atleta e para bem da equipa e no meu caso será um caso assim em relação a isso também tem algum contra do clube em trabalhar com alguém por fora algum aspecto que que achem que vocês não deveriam trabalhar com essas pessoas não porque assim no nosso por exemplo no meu caso em Nanda de Louros nós são são pessoas formadas são pessoas que percebem não é não é um mero PT ou que querem brincar um bocadinho ou estranhos não é nós somos mesmo guiadas e acho que não há qualquer problema e o clube também sabe e está a par da situação não nos disseram para não fazê-lo como eu disse só faz-nos bem a nós e faz bem à equipa e no meu caso e acho também no Dado de Louros nós vamos também aproveitar um pouco das férias não na totalidade porque qualquer atleta precisa de descanso mas queremos aperfeiçoar algumas lacunas que nós temos por exemplo no meu caso eu queria queria e quero ter mais velocidade velocidade explosiva e vou aproveitar as férias para trabalhar isso e para chegar melhor do que acabei a época esse trabalho é em conjunto com o clube ou é algo que é apresentado de forma individualizada não por exemplo nós estamos à espera ainda do que o clube qual é o plano de treinos que o clube irá dar penso que não seja para já porque para já talvez é mais o descanso no entanto como temos um PT que nos acompanha e que nós é que fomos atrás desse PT o clube o clube está a par da situação e não há problema nenhum e o que nós fazemos é tempos a tempos podemos falar com a preparadora física do clube e com o treinador e vamos dizendo o que temos feito e o que não temos feito se por acaso o clube achar que é por demais ou que por alguma razão irá comunicar com penso eu Ok Dias e passando para ti e lançando já aqui uma pergunta que te deixaram também o Ricardo Freitas dá-te aqui aquilo a que eu chamo uma puxadela e diz que és das melhores tremas nacionais com grande capacidade finalizadora pergunta como foi conciliar os estudos com o futebol sendo que estudavas em Coimbra e jogavas nas Caldas da Rainha no A dos Francos e peço-te que respondas à questão anterior e depois acrescentes esta parte Ok Eu neste momento tenho a sorte de estar a ser acompanhada por um treino em particular ou seja a nível pessoal nunca tentei abandonar o treino fisicamente sinto-me bem mas é óbvio que faz falta as rotinas a apropriência de jogar mas neste momento é levar as coisas ao seu tempo acho que temos que nos adaptar a esta nova realidade mas também sinto que há boas expectativas para este recomeço ou seja aliando também o desejo à vontade de estar a fazer no tárgico de todas as jogadoras certamente e falando de uma forma mais generalizada sinto que nos vamos adaptar bem respondendo à pergunta do Ricardo nunca tive problemas em conciliar nos estudos com o futebol sempre conseguia organizar da melhor forma possível na altura eu só treinava uma vez eu treinava com os rapazes durante a semana na União e à sexta ia para Caldas treinava com elas ficava lá ao fim de semana jogava e voltava é cansativo privo-me de muita coisa privo-me de estar com a minha família mas há recompensas o futebol trouxe muitas boas recompensas e isso acaba também por combater essas lacunas ok olha passando passando aqui à próxima questão e que é para a Ruth e para ti Dias Ruth perguntava então antes disso uma questão que nos deixaram aqui do Luís Martins quais as aspirações do Condécio na próxima época e depois passo aqui à questão para vocês a entrada num novo contexto competitivo tornou-se uma realidade uma atleta jovem sonha claramente estar nos grandes palcos do panorama nacional como se sentem por defrontar atletas de renome como a Laura Luís e a Dolores Silva os vossos objetivos pessoais passam por uma valorização pessoal para chegar a outro ambiente esportivo Ruth então respondendo primeiro à pergunta que foi colocada pelo Luís eu acho que o Condécio não pensa só numa manutenção na Liga BPI quer bons resultados e acho que é para isso que vamos vamos trabalhar acho não tenho a certeza que é para isso que o clube vai trabalhar pois passando a respondendo então à tua questão claro que para mim foi o realizar de um sonho chegar à Liga BPI poder jogar com ou neste caso contra jogadoras muito melhores que eu e só assim é que eu vou conseguir evoluir portanto estou muito feliz por ter conseguido esse objetivo mas não posso mentir que o meu grande objetivo neste momento vida é terminar o meu mestrado e enquanto conseguir conciliar os estudos a minha vida pessoal profissional com o futebol fico encantada da vida e acaba por ser o conjugar do melhor dos dois mundos dias então respondendo à tua pergunta para já tanto a Dolores como a Laura são uma referência muito positiva porque acreditaram sempre no futebol e apostaram no futebol quando era mais difícil de se ingrar quando também ainda não havia tanta visibilidade no nosso país e de certa forma abriram as portas e também se deve muito a elas que o futebol tenha agora uma perspectiva totalmente diferente e quanto aos meus objetivos pessoais é óbvio que qualquer atleta que opte por esta via que é alta competição deseja sempre ir o mais longe possível é o que eu quero ok olha passando aqui para a Dolores e para a Laura vocês têm um passado bastante considerável no meio tendo atuado em conjunto na Alemanha e em Portugal no Braga têm sentido elevar de competitividade dentro do futebol feminino português acreditam num caminhar possível para a profissionalização da competição há muitos anos atrás poderia parecer impossível hoje talvez não de que forma é que a aposta na formação se torna essencial Dolores eu acho que há uns anos atrás era impensável que pudéssemos estar a falar em ser atletas profissionais em Portugal e hoje em dia isso é possível falar e cada vez mais está-se a ver mais equipas mais clubes a investirem e a tentarem tornar ao máximo o maior número possível de jogadoras em profissionais e eu acho que isso é um aspecto muito positivo não só com as equipas como o Braga o BNF e o Sporting claro que deram um impulso para que outros clubes começassem também a abrir os olhos e a ver que era possível investir no futebol feminino e era possível tornar o sonho de muitas jogadoras em ser profissionais no nosso país e o facto é que têm aparecido cada vez mais clubes que têm que têm mostrado interesse em investir e eu acho que isso é muito importante e espero que e oxalá que isso continue a acontecer e que independentemente da crise que agora estamos todos a passar que toca a todos espero e desejo profundamente que o futebol feminino continue com o registro de evolução que tem vindo a ter porque tem sido bastante positivo e falavas da formação para mim acho que é um aspecto muito importante há uns anos atrás era impensável eu com 15 anos estava a jogar nas sénios e acho que muitas das vezes é importante não saltar etapas e tentar ao máximo preparar a atleta no seu patamar na sua idade não quero dizer isto que a atleta não tenha talento já para estar numa equipa sénior mas é completamente diferente por uma jogadora de 15 anos a jogar com uma de 30 ou de 27 que já está mais madura tem coisas que vai poder ensinar à mais nova mas acho que acima de tudo acaba por ser a parte da formação é muito importante para preparar cada vez mais os jogadores para a competição e também para abrir portas para que se possam tornar profissionais desde cedo e eu acho que isso é muito importante e espero que os clubes também apostem na formação porque isso também é a base da consistência para o futuro e pode também ajudar os clubes e eu sei lá que o futebol feminino continue a tomar o rumo que tem vindo a tomar Dolores achas que também dentro daquilo que aconteceu por exemplo contigo quando eras mais nova e em que tiveste que apostar numa saída para fora para ter outra visibilidade e para continuar o teu desenvolvimento achas que fruto daquilo que se está a tornar um bocadinho a realidade portuguesa também com aposta em algumas estrangeiras para elevar a competição que algumas destas jovens de qualidade e de referência apostem mais na saída para fora em vez de esperar até aos 18 ou 19 ou 20 ou 21 para conseguirem seguir o seu caminho eu acho que isso tudo depende da perspectiva da jogadora e do momento da jogadora e de onde está inserida acho que cada uma tem que sempre ver esses fatores claro que já é importante haver formação e estar num clube e ter a perceção que se pode evoluir num clube de forma de forma como eu digo não saltar as etapas todas mas de forma a poder se formar da melhor maneira para estar mais preparada quando chegar a uma equipa sénio se chegar mais cedo no caso sei lá não sei com 17 18 anos já chegar e ingressar tudo depende dos planteios tudo depende daquilo que as equipas planeiam tudo depende do contexto em que as jogadoras têm servidas e também às vezes da própria vontade da jogadora porque também pode haver jogadoras já com 17 18 anos a quererem sair para fora só pela experiência ou por quererem outras oportunidades fora e eu acho que acima de tudo pode passar um pouco pelas duas vertentes porque lá fora também acontece jogadoras jovens por vezes também saírem e procurarem outras experiências ou lá está tem muitas camadas jovens de competição desde sub-13 que já começam muitas vezes e isso é muito importante e eu acho que acima de tudo vai sempre depender daquilo que a jogadora também do contexto em que está também inserido achas que se torna e isto é uma questão que talvez não te sintas muito à vontade mas penso que poderá ser importante achas que é fulcral as atletas jovens continuarem num campeonato misto? eu joguei misto até aos 13 e acho que dá-nos uma preparação muito boa tu referes-te a jogar com o rapaz certo? sim acho que dá-nos uma preparação muito boa e eu até tive pena na altura de não poder continuar um bocadinho mais pelo menos mais um dois anos acho que não me teria feito nada mal mas eu acho que se há possibilidade de poder ou pegar na equipa por exemplo eu não sei eu não estou muito bem a par da nível da competição se há ou não por exemplo eu sei por lá fora pela experiência lá fora e acontecia muito era por exemplo havia equipas de sub-15 de raparigas elas treinavam com elas tinham a equipa formada mas depois havia muita competição que tinham era contra equipas de rapazes e se notava-se que lhes dava dava-lhes ali outra outras dinâmicas na vossa preparação não fazem jogos contra equipas masculinas também? sim fazemos mesmo até o nível de seleção e tudo muitas vezes temos jogos de treino contra rapazes e eu acho que isso dá sempre uma dinâmica muito grande porque os rapazes os homens nós sabemos que são mais fortes fisicamente mais rápidos é sempre diferente treinar com eles e se nós gostamos é treinar com os melhores e contra melhores vai-nos obrigar a estar melhores e mais preparadas para depois quando passarmos para a outra parte já estamos mais preparadas portanto acho que é ok Laura antes de passar a bola vou aproveitar porque pelo sotaque que já percebemos tens um sotaque muito engraçado e já percebemos que vens de uma realidade também um bocadinho diferente temos aqui uma pergunta do André Santos que diz então qual o maior desafio de uma academia que começa a apostar em futebol feminino com quantas equipas se deve começar quais os escalões adequados no começo da aposta ou seja qual a tua opinião realmente sobre as dificuldades de uma equipa que queira começar pronto até ontem eu estou por dentro porque este ano estou a fazer o estágio como team manager da equipa sub-13 e este ano foi o iniciamos com a sub-13 e sugeri logo que que criássemos a sub-15 e lá está a minha opinião parte daí de sim termos a sub-13 acho muito importante mas não faz sentido nenhum nunca obter a sub-13 e o próximo escalão ser a sub-19 como a De Lourdes referi também não faz sentido estar a queimar etapas das jogadoras por muito boas que elas sejam pode haver uma ou outra que sim que chegue logo a sénior mas acho que é importante não queimar essas etapas e se tiver oportunidade de jogar pelas sub-15 pelas sub-17 sub-19 acho que devem fazê-lo juntamente claro que se são muito boas o ir a uma equipa sénior isso é fantástico e é motivador para para as atletas para para a jovem atleta por isso acho que faz todo o sentido haver a sub-13 sim sub-15 sub-17 sub-19 e para chegarem à equipa principal e agora o Braga nesta próxima época irá ter também a sub-15 e passando a seguir a sub-19 no entanto na sub-19 temos duas equipas que uma delas até é como se fosse um sub-16 sub-17 mas de maneira a terem mais competitividade então passam a competir no escalão sub-19 futebol novo e temos que jogar assim um pouco porque se queremos a evolução do futebol feminino acho que também tem que partir da formação se nós formos lá fora nós vemos a jogadora do próprio país ser mais valorizada do que uma estrangeira nós lá fora sempre sentimos isso nunca nos trataram mal não é nada disso mas lá fora valorizam mesmo o que é nacional e acho que aqui em Portugal falta um pouco isso e temos que apostar mais na formação e nas atletas portuguesas de maneira a que o futebol feminino cresça e acho que se é futebol feminino português vamos fazer com as jogadoras portuguesas porque têm talento e já e já demonstraram isso nas seleções nas sub-17 sub-15 sub-16 não somos inferiores a nenhuma outra nós estamos sempre na frente das competições e já fomos apuradas para várias para várias competições e aí está em contrafactos não há argumentos e por isso acho que a aposta na formação é o melhor deste momento para a evolução do futebol feminino português Olha e dificuldades sentidas realmente nesse processo das equipas porque pode haver da parte do clube aquela ideia de que não compensa a aposta no sub-3 ou no sub-11 ou no sub-15 porque pode não haver realmente qualidade alguma dificuldade em relação a isso? Nós sentimos dificuldade no início sim mas pronto nós estamos numa realidade diferente porque o Braga tem nome o clube e não foi assim tão difícil que as atletas chegassem ao clube porque toda a gente aqui no norte talvez não havendo outros clubes que estejam na primeira divisão mas o Braga é um clube grande e é normal que as pessoas querem que as suas filhas joguem no Braga e isso não foi assim uma dificuldade para nós mas no entanto tenho a certeza que para outros clubes para outros clubes competir nesse sentido contra um Braga será muito difícil mas acho que é super importante e se Deus quiser não será um problema o futebol feminino em nenhum clube mas sim uma aposta e que vai valer a pena para o futuro Olha encontramos já alguma qualidade? Sim sem dúvida e há muitas jogadoras que pronto isto é um pouco mais o treinador de bancada talvez mas não mas nós olhamos para determinadas jogadoras e dizemos que não esta jogadora tem coisa e muitas delas é raro não haver uma jogadora que não tivesse jogado com os masculinos e isso traz uma bagagem diferente mas também concordo que chegam a um ponto que devem de ingressar com as duas meninas e para assim para haver ali uma conexão melhor e evolução delas em conjunto mas passar por uma escolina é bom e faz bem Olha e em relação à questão não sei se ainda te recordas da profissionalização se achas possível a aposta na formação já percebemos que consideras fulcral antes de responder dizer também que a Lígia Ramos deixou de beijinhos da Ilha da Madeira a Rita Almeida também e a Orlanda Luiz mandou também beijinhos portanto muita gente a acompanhar-vos e passo-te a bola assim é muito eu espero que a Liga BPI se torne mais competitiva e profissional porque nós eu e a de Moura já tivemos essa experiência lá fora e tivemos na melhor Liga do mundo para mim é a Liga Alemã e faz toda a diferença quando temos uma Liga profissionalizada é completamente diferente e mais competitiva mas acho que em Portugal para lá caminhamos e embora agora estamos numa fase mais difícil e que vamos sentir algumas dificuldades talvez demos um passinho atrás mas pode ser que com este passinho atrás conseguimos outros rondos e avançamos duas à frente deixa-me colocar-te numa questão difícil e colocar-te aqui numa posição mais difícil consideras que e certamente que já sentiram isso alguns jogos em que o grau de dificuldade não é tanto como os ditos jogos que o Enfica ou que o Sporting há equipas que à partida vocês sabem que são superiores apesar de ser se calhar só uma ou duas ou três que acabam por andar no fundo da tabela e que não têm tanta qualidade acreditas que ainda é um bocadinho fruto do pouco desenvolvimento porque só tivemos assim um desenvolvimento maior nesta fase ou por ter que se trabalhar melhor nos clubes eu acho que a nível geral acho que tem havido um investimento no futebol feminino por parte de qualquer clube no entanto por exemplo eu posso dizer que não tirando mérito a ninguém não é nada disso mas por exemplo na Alemanha eu sei que a nossa federação alemã apoiava os clubes no sentido de por exemplo pagar um salário a um treinador de cada equipa ou um time manager de cada equipa e isto para quê? para que os clubes pudessem ir realmente buscar um bom treinador um bom time manager e que conseguissem levar a equipa ao mais alto nível e isso por parte da federação alemã foi uma estratégia muito boa porque ajudou o clube e ajudou a evolução do futebol feminino porque é normal não querendo dizer que às vezes pode haver um treinador que nem sequer tenha um nível 1 e até seja melhor do que um que tenha um nível 3 mas procurar a qualidade nas pessoas e no trabalho para que para que a atleta consiga evoluir porque não é não é qualquer atleta que tenha motivação e tenha força de vontade para que depois de um treino ou no dia de folga vá treinar na mesma e vá aperfeiçoar o que precisa a velocidade o remato e tudo mais e é muito é muito importante ter alguém que consiga orientar bem a equipa também e motivar para conseguirem os objetivos olha seguindo em frente vou passar a questão agora para as mais novas e para as que estão a chegar agora à Liga BPI perguntar-vos então às duas e quem quiser responder em primeiro esta passagem para a Liga BPI também obrigatoriamente terá que passar por algumas mudanças nas vossas rotinas além disso a vossa performance terá de acompanhar o vosso crescimento e para isso devem avaliar as características da Liga para melhorar o que sentem que necessitam de adaptar e melhorar para conseguir um rendimento que ajude na procura dos objetivos dos vossos clubes Dias então primeiro é adaptar-me às regras do clube ou seja a equipa funcionar como um todo nos objetivos comuns e obviamente que depois tendo um bom coletivo naturalmente vai potenciar as individualidades e aí tanto o meu rendimento como qualquer outra jogadora o rendimento de qualquer outra jogadora certamente também será visível passa por aí Achas que há alguma característica daquilo que vais vendo que realmente tenhas que melhorar para te adaptares melhor à realidade? Não sei é é lá está é adaptar-me ao clube o clube que quer os objetivos que o clube quer as ideias e passa por aí Rute Olha para já dizer que eu acho que a minha retina não vai mudar assim tanto necessariamente até porque eu vou continuar a estudar a trabalhar a namorar estar com a minha família os meus amigos essas coisas todas que eu não vou abdicar disso mas uma coisa é certa é que a partir deste momento o meu compromisso com o clube vai ser muito maior e agora em termos técnicos e táticos sim há muito para eu melhorar por exemplo a reação à perda da bola o pensar mais rápido receber a bola e já saber o que vou fazer com ela isso são tudo pequenas coisas que eu já tentava aplicar na divisão em que eu jogava mas que agora vou ter necessariamente de o fazer acho que são essas coisas que eu vou ter de melhorar principalmente Ruti Dias há uma questão que como eu falava há pouco terá que fazer a diferença que é a vertente física vocês têm que realmente fazer um trabalho muito mais específico para elevar o vosso futebol porque têm capacidade para isso e têm talento para isso agora de forma a melhorar isso possivelmente algumas rotinas vão ter que mudar Ruti concordas com isso? Concordo se calhar terei de dedicar mais tempo ao meu treino complementar os treinos do clube se calhar com treinos no ginásio por exemplo são coisas que eu posso fazer e que me irão ajudar a melhorar a minha performance é óbvio mas a minha rotina vai continuar a mesma Dias queres acrescentar alguma coisa? Exatamente como a Ruti haver um trabalho por trás complementar o treino no campo com a vertente mais de ginásio por aí também a parte da nutrição Ok Olha antes de lançar aqui mais uma questão a Dolores e a Laura temos aqui duas questões para vocês as duas o João Barreirinhas nos dá aqui as boas noites pergunta Dias sobre a tua passagem pela União de Coimbra se te fez evoluir de alguma forma diferente em relação aos treinos do futebol feminino dado beijinhos e boa sorte nessa caminhada Um beijinho também para eu sim é completamente diferente como a Luja referiu anteriormente os rapazes são muito mais intensos logo o treino seria muito mais intenso puxava muito mais por mim em termos de velocidade em termos de disputa um contra um e sem dúvida depois notava a diferença no treino de sexta-feira nesse aspecto ou seja a nível físico dita muito daquilo que eu sou agora foram três anos na qual só tenho a agradecer por ter a oportunidade de ter treinado com homens Ok Ruth uma questão para ti e penso que conseguirás reconhecer esta questão Tiago Adelino pergunta-te então e diz que conselhos deixam às jovens atletas que agora começam a dar os primeiros passos na sua carreira e vou estender esta questão claramente depois era para a Dolores e para a Laura Ana Ruta és o meu orgulho disse-lhe essa pergunta não era para mim era só a minha última parte sim sim Dolores e Laura os conselhos os conselhos que eu dou acima de tudo passa por para as jovens de hoje em dia aproveitarem todas as condições e oportunidades que lhes são dadas acima de tudo as condições porque acho que hoje em dia tenho o privilégio de de ter meios e formas para para treinar espetaculares em comparação a uns anos atrás e acho que às vezes nem nós e muitas delas também não se apercebem realmente do que está à volta delas e de realmente daquilo que elas que elas podem usufruir independentemente do clube não falo só do Braga porque sei que há clubes que não têm as mesmas condições que os clubes que têm jogadores profissionais neste momento mas tenho a certeza que são melhores condições e que cada vez mais está a ser feito um esforço para que essas condições existam e acima de tudo eu acho que é focar isso no seu trabalho porem em prática e trabalharem arduamente sempre com vista nos objetivos que têm e naquilo que planeiam atingir usufruindo sempre ao máximo das condições que lhes são dadas e neste caso aproveitar essas oportunidades para para se para irem até ao limite e para cada dia aprenderem e serem humildes e nunca e nunca se esquecerem que com sacrifício e com trabalho árduo se consegue se consegue atingir sonhos mesmo às vezes aqueles que a gente pensa que é que é muito difícil e que estão e que estão muito longe mas lá está acima de tudo agarrarem-se às oportunidades e àquilo que que lhes é dado de forma profissional e planeada e de uma forma coesa na cabeça daquilo que querem que acho que é o mais importante Laura É o que a Delores disse e neste momento o futebol feminino tem o privilégio de ter também vários escalões na seleção nacional porque como é qualquer atleta quer chegar à seleção nacional por exemplo no nosso tempo e nunca foi nunca pude ser chamada para uma seleção sub-16 e acho que até sub-15 já existe nem sub-17 porque não existia e só tínhamos mesmo sub-19 e seleção A portanto tivemos que esperar tanto tempo para conseguir concretizar um sonho claro estamos na sub-16 e queremos chegar à seleção A mas muitas meninas de sub-13 ou sub-14 já podem representar o nosso país vestir a camisola das esquinas e não há maior orgulho do que isso vestir aquela camisola e isso é é agarrar a oportunidade e é mais um mais um motivo que nos leva a trabalhar mais e também que vemos a evolução do futebol feminino por isso com o trabalho nós conseguimos o que queremos olha continuando convosco quais as maiores dificuldades que vocês encontraram no vosso regresso a Portugal na altura não foi já esta época a Dolores entretanto também já saiu para o Atlético já voltou isto é especificamente no vosso jogo sentiram que tinham de adaptar ou melhorar ou por outro lado tinham características que poderiam encaixar bem neste tipo de jogo que temos hoje em Portugal se há alguma característica para melhorar o vosso rendimento Dolores eu estou olha o áudio Dolores pode-se ah desculpa exatamente eu pensava que agora ia começar a Laura mas vá se quiseres passar-lhe a bola estás à vontade ela parecia que já estava aí meia preparada ela começa uma abraçadeira Laura é não mas por exemplo no meu caso quando cheguei como eu disse anteriormente para mim a Liga Alemanha era a melhor liga é a melhor liga do mundo e eu senti-me preparada a decisão de vir para Portugal teve também a ver com coisas pessoais e também achei que estava na altura mas senti que a bagagem e tudo que eu aprendi na Alemanha foi uma mais-valia para chegar a Portugal o campeonato português e estar preparada para o novo desafio e o meu objetivo sempre foi e sempre será a evolução do futebol feminino por isso acho que acho que sim acho que fisicamente lá fora são mais fortes e isso isso ajudou-me a ganhar algumas coisas que trouxe para Portugal no entanto acho que ano para ano em Portugal está a haver uma evolução enorme e já é uma realidade também qualquer clube pensar em pôr as atletas a trabalhar num ginásio a fazer exercício físico de ginásio claro lá fora é o dia-a-dia e essa parte da ginásio acho fundamental numa equipa que queres ser profissional e que as atletas tenham um maior rendimento Ok Dolores agora sim agora sim não acho que como a Laura referiu acho que ter tido a experiência de ter de ter estado numa liga bastante competitiva claro que traz-nos outro tipo de preparação e acho que na altura foi importante por exemplo eu senti a intensidade a nível de treino a intensidade que 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 vinhamos e devido à preparação que tínhamos lá lá é impossível falhar ou sair um treino porque me dói um bocadinho sei lá a perna embora aqui é exatamente a mesma coisa mas lá como há um maior leque de opções a partir de tu vais querer sempre ir ao teu limite e vai te impor sempre para que tu te prepares sempre da melhor forma e que estejas ali a 100% 100% o que acaba por acabou no meu caso trazer-me essa experiência enquanto profissional porque acho que consegui aplicar isso no clube e entretanto também acho que senti diferenças também mesmo do próprio ano em que eu estive no Atlético e agora regressei senti também diferenças no nível de preparação por exemplo do ginásio muito mais cuidado muito mais preocupação no planeamento do treino individualizado em cada uma ter que melhorar determinado tipo de aspectos consoante também a sua estatura o seu país pronto tudo de forma planeada que já acontecia lá fora e eu acho que isso é muito importante e depois todo o resto de coisas que acho que também aprendi lá fora sobretudo na Alemanha a nível de rotinas a pontualidade a máxima seriedade naquilo que está a fazer a partir do momento em que se entra no clube sou uma pessoa e quando sai do clube sou outra porque acho que tem que ser não deixo de ser eu mas no sentido de quando é para trabalhar é para trabalhar e quando é para brincar é para brincar e acho que isso é uma das coisas que também aprendemos muito lá fora e sobretudo na Alemanha em que temos que andar ali não claro que há momentos de descontraídos mas acho que tem a ver um pouco também com as regras e com o ser profissional o que é ser realmente profissional acho que é acho que é isso Olha Dolores tocaste ainda um ponto e costuma-se dizer não sei se no vosso caso também será assim e por isso é que eu vou questionar costuma-se dizer que o jogador profissional convive com a dor diariamente porque tem que conviver no vosso caso para se manter em um nível elevado também acontece? Sim eu acho que acho que sim eu acho que faz parte muitas das vezes então quando chegas a uma determinada idade já há dores que já fazem parte e acho que a mulher tem já por si não é nada contra os homens atenção mas acho que já a mulher por si tem uma capacidade uma capacidade grande de superar essa dor e de ir ao seu limite porque queremos ao máximo dar o melhor de nós e mesmo que isso implique às vezes suportar uma pequena dorzinha eu acho que claro sempre de forma consciente também mas acho que a mulher tem muito isso e eu acho que sim acho que por vezes já estamos já estamos habituadas a uma outra coisa e o que nós queremos é acima de tudo também desfrutar do futebol porque visto que nós mulheres também vemos porque temos tantas dificuldades e tantas adversidades mesmo até com a sociedade eu acho que isso também acaba por por nos dar uma outra um outro alento e uma outra forma de estar diferente a gente às vezes quer lá saber se me dói um bocadinho o tornozelo a gente quer é jogar a gente quer é estar bem e divertirmos e fazer aquilo que mais gostamos porque também às vezes já temos tanta coisa e eu acho também é isso Olha continuando a falar desta passagem internacional visto que também tem um bom conhecimento do panorama nacional o que é que é afinal trabalhar bem em momento de treino de que forma é aliciante e motivador o treino para quem está num patamar elevado A Laura deve-se rir porque enquanto minha colega de equipa ela sabe como é que eu sou no campo e como eu disse eu sou no balneário e no campo consigo ter por vezes duas caras porque eu sou mesmo muito exigente e tenho esse defeito até mesmo comigo sou mesmo muito exigente e às vezes salto-me um bocado a tampa acho que se num jogo ou num treino faço uma coisa mal e posso até fazer outras ideias bem e vou estar a pensar na mal porque quero é melhorar aquilo quero é não cometer aquele erro e eu acho que acima de tudo é saber distinguir quando é que são os momentos para trabalhar e quando é que são os momentos para divertir claro que durante um treino também morreu não vou estar o tempo todo sério mas acima de tudo eu acho que é saber quando é que são os momentos para descontrair e quais é que são as pausas do treino os momentos do treino que dá para o fazer mas acima de tudo eu baseio-me sempre numa coisa que é eu treino como jogo por isso eu tenho que treinar ao máximo para no jogo eu estar ao máximo preparada e esse sempre foi o meu pensamento e por isso é que por vezes sou demasiado exigente mas é esse é um pouco porque gosto sempre de aprender gosto sempre em cada treino aproveitar a oportunidade de aprender com as minhas colegas de aprender com os meus treinadores aprendi com toda a gente que me rodeia e tentar dar o melhor de mim sempre para chegar ao domingo ou ao sábado estar a 100 200% para poder representar da melhor forma o clube ou a seleção acho que é isso olha antes de passar a bola à Laura vou também colocar a questão do outro prisma porque vocês tiveram um conteúdo na Alemanha já estiveste em Espanha também afinal como é que é mesmo e o que é que tu consideras que é um bom treino um bom treino um bom treino para mim não é só aquilo que a gente faz no campo para mim o bom treino já vem pela preparação do treino acho que tudo a tua alimentação o teu descanso as horas que tu dedicas trabalhos extra tudo aquilo que tu podes fazer de forma a que te possa preparar para o treino tu vais conseguir e vais chegar ao treino melhor preparada logo à partida as coisas podem te sair melhor e depois no momento em que tu chegas ao treino foi aquilo que eu disse é saber distinguir quando é que são os momentos de que dá para descontrair os momentos que é para trabalhar a sério e depois acho que é isso é treinar da forma melhor possível porque conforme tu treinas tu jogas e eu acho que é parte muito por aí e acho que o próprio treino é aquilo que tu fazes no treino sim a preparação tu tens mas também a preparação tu tens fora do campo chegares a horas rotinas de tudo preparação antes do treino acho descanso alimentação acho que isso tudo é muito importante também encontraste algumas semelhanças se calhar já no Braga mas de que forma é que se trabalha melhor por exemplo na Alemanha em Espanha e como é que comparas isso com o que se faz atualmente cá na Alemanha é um bocadinho diferente por exemplo até mesmo do que em Espanha do que a realidade que eu encontrei no Atlético porque mesmo o Atlético sendo um grande clube e tendo jogadoras de altíssimo nível e fisicamente muito bem preparadas fisicamente na Alemanha trabalha-se muito mais a preparação física na Alemanha acho que é o ponto principal que eles têm até porque a liga lá é diferente da nossa no sentido em que começa normalmente em setembro na mesma data que nós mas depois tem um período em que para um mês que é o mês de janeiro que é o mês do inverno mais rigoroso e volto a sair a fazer uma outra uma segunda pré-época portanto tem sempre ali duas fases de preparação física bastante bastante a manutenção durante a época o que por exemplo em relação ao Atlético só encontrei uma pré-época digamos e lá está a vertente o futebol espanhol é um pouco mais parecido com o nosso mais técnico mais tático a vertente alemã é muito mais física em comparação com o nosso por isso acho que agora aos poucos cá em Portugal se vai ligando a isso e foi aquilo que eu já referi que já começa a haver a preocupação de haver um trabalho de ginásio um trabalho extra individualizado já há mais preocupação com a nutrição com o atleta seguir um planeamento nutricional medições de gordura massa gorda de forma a conseguir controlar um pouco também por posições uma média precisa ter X uma lateral precisa ter Y uma guarda-redes totalmente diferente uma jogadora de campo portanto tudo isso tem que ser balanceado e tudo isso tem que ser gerido que lá fora acontecia e que acaba por por esses aspectos serem detalhes que são sempre importantes claro que não é eu sei e infelizmente sei que não é possível acontecer isso com todos os clubes oxalá que um dia isso passo a passo consiga fazer porque tenho a certeza que isso vai permitir também uma outra preparação e vai permitir também à jogadora estar mais preparada para aquilo que é a realidade em que estamos inseridas também ok Laura isto falar depois de AdWords é um bocado complicado eu tenho que começar mais vezes em primeiro sou uma chata falo muito AdWords basicamente já disse tudo mas está na Alemanha é mais físico o que é que é para ti realmente um bom treino para mim um bom treino é quando eu saio do treino a marcar muitos golos isso é que é um bom treino saio feliz por isso um bom treino acho que é quando saímos felizes e pronto e as coisas correm bem mas estou a brincar mas na verdade é isso é quando nós saímos de um treino felizes e todas a falar umas com as outras foi um bom treino nós divertimos-nos a fazer o que gostamos e isso dá mais prazer e até transpiramos mais até o ambiente é completamente diferente e acompanhado com golos e tudo mais ainda melhor sobretudo quando se fazem apostas de equipas e tal hoje a equipa amarela ganha a equipa laranja e depois é isso então quando há aquela foto no final isso então soam todas mais Dolores não me digas que já foste de chinelo aí da Laura muitas vezes é pá já me aconteceu já já estou a ver que ficaste aí com alguns traumas depois saca bicicletas no meio do treino uma pessoa depois não vale olha seguindo em frente e passando agora aqui para a Rute e para a Dias acreditam que o facto de estarem a acompanhar este recente desenvolvimento vos possa trazer alguma vantagem no vosso desempenho futuro realçar que claramente tiveram uma uma etapa de formação mais preparada do que quem já estava neste meio a vossa vertente formativa e o conciliar com os estudos ou seja a vertente mais socioafetiva podem elevar-vos a outro patamar Dias Áudio Muito legal Sem dúvida acho que também para as gerações futuras isto é quase um protótipo nós somos quase as pioneiras desta nova realidade do futebol tivemos que ou seja tivemos que adaptar temos que adaptar aos nossos treinos lá está a parte educativa e social porque não adianta só formar jogadoras tem que haver um equilíbrio porque a vida de jogadora portuguesa ou até mesmo profissional é muito curta e não depende só do futebol tem que haver um plano B uma outra alternativa daí eu nunca ter abdicado dos estudos e os estudos para mim estarem sempre em primeiro lugar Olha além disso pensas porque dificilmente nesta fase ainda apesar de até poderes receber um bom ordenado pensas trabalhar dentro da área de estudo já? não estou neste momento gostava de ter essa oportunidade de conseguir só jogar ter essa experiência de ser profissional e este ano está encaminhado para tal Ok Ruth Olha eu gostava de dizer que é engraçado tanto eu como a Dias não crente estar a falar por ela tivemos a formação noutras modalidades no meu caso eu joguei vóley não tive a minha formação completa no futebol portanto mas lá está o vóley deu-me outras aptidões que eu posso aplicar agora no futebol mas agora falando de todo este desenvolvimento no futebol feminino nós apercebemos que estão a aparecer cada vez mais jovens atletas com talento e com muita qualidade e aí percebemos que é fácil elas ultrapassarem-nos entre aspas portanto é tal e qual como na minha área por exemplo na contabilidade na fiscalidade se eu não acompanhar todas as mudanças das normas das leis as pessoas não vão querer os meus serviços e no futebol é a mesma coisa se eu não acompanhar este crescimento a este nível eu não estou aqui a fazer nada e vou ter que acabar por tomar outras decisões e seguir outros rumos Roto colocaram-nos aqui uma questão e vou aproveitar para te colocar a ti e depois seguir com a palavra para as outras duas craques do Braga perguntar-te o André Gomes coloca uma questão em que diz se acham que o futebol com o profissionalismo do futebol feminino os estudos vão deixar de ser prioridade e até deixados de parte para seguir uma carreira de sonho no teu caso já percebemos que dificilmente no meu caso lá está se calhar eu não não sigo uma carreira profissional no futebol porque tenho a prioridade dos estudos e é assim que eu que eu sigo na minha vida primeiro estão os estudos à frente de qualquer coisa depois vem o futebol mas acredito que sim que podem deixar de as raparigas podem deixar de querer estudar para serem jogadoras de futebol até porque a verdade é que ocupa-nos imenso tempo uma jogadora profissional não não treina só duas horas como eu treino não é tem que tem que abdicar de de muitas coisas para para poder seguir com a sua profissão é óbvio num trabalho normal tu trabalhas oito horas por dia se o teu se o teu trabalho é jogar futebol vais ter que dedicar pelo menos esse tempo digo eu portanto acho que é difícil conciliar as duas coisas não digo o futebol e os estudos assim a nível mais amador não não é difícil faz faz bem mas a nível profissional não eu acho muito difícil ok passar aqui a palavra à Laura que quer falar em primeiro pronto eu sou profissional no Braga e também estudo estou a completar a licenciatura em educação física e como a Ruth disse é difícil mas não é impossível e os estudos também não posso dizer que foi sempre colocados em primeiro lugar porque não houve um momento que realmente meti o futebol em primeiro lugar no entanto sempre que tive oportunidade mesmo lá fora conciliei com a universidade fiz aulas online concluí cadeiras online e neste momento também estou a fazer o estágio e mais algumas cadeiras por exemplo como eu regresso a Portugal eu consegui me inscrever numa universidade em Fafa e consegui fazer os créditos que me faltam para terminar a licenciatura e sempre tive em mente que sempre que eu tivesse oportunidade tivesse onde eu tivesse iria fazer algo mesmo que fosse só uma cadeira num ano mas ia fazer algo porque realmente os estudos é importante e nós não nos podemos comparar ao masculino que ganham milhões e que podem até só ter um décimo segundo ou talvez muitos deles nem isso e conseguem investir com outras pessoas trabalham para eles investirem em hotéis em tudo mais e restaurantes e que têm um pé de meia para o futuro e por isso os estudos principalmente no feminino e para qualquer pessoa acho que é mesmo importante e é possível fazer como eu disse eu não conseguia fazer um curso a 100% a todas as horas a ir a todas as aulas mas se tenho a oportunidade de fazer aos poucos acho que aconselho a qualquer jogadora profissional a fazê-lo porque é pensar no futuro e o futebol um dia acaba para qualquer jogadora Ok Dolores lembra-me de falar-te desta questão não sei se te recordas dizer quem te dera ter um terço se calhar daqueles milhões todos que recebem no masculino porque realmente a gestão se calhar é da outra sim sim eu lembro-me de falarmos sobre isso quero que eu responda já à pergunta sim eu lembro-me de termos de falar sobre isso porque como a Laura já referiu nós não nos podemos comparar a eles e eu acho que sabemos a realidade em que vivemos e só agora estão a aparecer jogadores profissionais em Portugal e não se pode comparar e eu acho que o plano B como disse a Ruth a Ana Ruth é sempre muito importante porque acima de tudo quando deixarmos de jogar e acaba sempre por ser uma carreira que é curta temos que ter alguém que a gente se possa agarrar e também possamos ter algo que profissionalmente também possamos fazer mas que a gente também goste algo que a gente estude para que a gente goste de fazer e não simplesmente agarrar só uma coisa assim para nos chafarmos na altura eu quando fui para fora acabei o décimo segundo tinha na cabeça queria mesmo acabar o décimo segundo e também saí muito nova saí com 19 e portanto só depois de ter terminado é que fui e depois fui tentar na Alemanha aprender a língua ao máximo até que consegui entrar na universidade mas como devem calcular estudar em alemão é qualquer coisa de muito engraçado então lembro-me de conseguir fazer uma cadeira porque era impossível sendo profissional como a Ana Ruth disse era impossível porque as horas dedicadas ao clube eram muitas com treinos bidiários muitas vezes e era muito difícil tendo para mais a vertente que eu estava a estudar em alemão e as minhas horas de estudo tinham que ser tipo o triplo das que teria se calhar aqui em Portugal porque muitas das coisas linguagem de universidade são sempre coisas mais científicas e muitas das vezes não me chegava só o nível de alemão que é necessário para ingressar na faculdade não me chegava só isso e por isso na altura optei por fazer cadeiras e quando regressei a Portugal no ano do Braga também consegui ainda fazer algumas cadeiras em fafe e depois voltei a ir para fora ou seja voltei a parar e portanto nesta vertente profissional onde sempre faço cadeiras não paro congelo tudo depende de onde estou do momento em que estou mas é algo que não não quero pôr de parte de maneira alguma é um objetivo e quando tiver tempo para isso já me tinha na cabeça que quando tiver tempo para isso vou-me dedicar a 100% a isso e a conseguir se Deus quiser acabar a licenciatura porque como já foi referido é algo que é para nós mulheres e na realidade do futebol feminino temos que ter esse plano B porque senão estamos um pouco tramados Olha só para aproveitar porque isto até daria para outro tema mas vamos aproveitar para dissecar um bocadinho então o que é que é realmente a profissional do futebol feminino neste momento quando se fala em profissional o que vem logo à cabeça é que deves receber um valor estapafuro que te dá para todas as tuas despesas e mais algumas e para todas as coisas que tu queiras fazer por fora ir para o Jarejo ir para Luxemburgo para onde tu quiseres e ter uma vida luxuosa além disso possivelmente também não temos realmente a ideia do que é que é treinar como profissional portanto vamos aproveitar aqui este espaço para elucidar em relação a essas questões Portanto ser profissional é assim a primeira vem à cabeça isso é que vamos receber muito dinheiro e vamos ter tudo e mais alguma coisa mas não passa só é uma realidade sim é verdade que para ser profissional vamos ser renumeradas não é muito mas vamos ser renumeradas mas o profissional parte também estarmos dedicadas ao futebol neste caso a 100% e por exemplo estar disponível para treinar seja às 6 seja às 10 seja às 3 4 5 da tarde e não como muitos clubes que acontece que vão treinar só às 8 ou às 9 da noite e ter o privilégio de poder treinar às 10 ou poder treinar também à tarde para mim isso é ser profissional e é profissionalismo porque estamos dedicadas ao clube a qualquer hora e a qualquer plano que o clube tenha para a atleta e também parte de boas instalações para treinarmos ginásios acompanhamento como já falamos nutricional e essas coisas todas para mim é profissional e uma das coisas que também aprendi muito na Alemanha para mim profissional é o horário cumprir horários e chegar a tempo e a horas e isso sim e isso também implica se treinarmos a hora certa também temos tempo para o descanso e numa atleta profissional o descanso para mim é trabalho sem dúvidas Dolores queres acrescentar alguma coisa não acho que ela já referiu tudo acho que parte um pouco por aí de ser profissional mas que as pessoas não se iludam e que não pensem que vamos ganhar milhões ou que muita gente pensa que a gente ganha muito para ir para ali e para aquilo outro acho que às vezes também parte um pouco da gestão também da própria jogadora que faz o dinheiro e naquilo que quer fazer com ele e embora às vezes não sendo muito acho que é isso se tu és profissional tens que entender que é o teu trabalho estás a ser remunerada e se te chamarem às nove da manhã para ir treinar ou às oito da manhã como acontecia às vezes na Alemanha para ir fazer um treino técnico no campo tinhas que estar às oito da manhã aliás tinhas que estar às sete e um quarto ou às sete e meia já pronta no balneário porque era assim dependemos de regras assim como no trabalho ser profissional no trabalho temos regras temos horários a cumprir com a partida como a Laura disse é que somos atletas e depois há outras coisas que também fazem parte do trabalho que é o descanso a alimentação e tudo o resto olha seguindo aqui com uma questão que temos do Vítor Neves a quem eu mando um grande abraço trabalha com futebol feminino também esta questão é essencialmente no seguimento disto e é colocada aqui para as mais velhas mais velhas no sentido de estarem na primeira liga há mais tempo só isso o foco antes de do patamar do profissionalismo há obviamente o amador o foco é sempre alcançar o patamar mais alto no entanto principalmente pela questão dos estudos que falávamos muitas ou pelo menos algumas das atletas abdicam dessa aposta no profissional ou no chegar mais longe como dizia seja por de facto ser um objetivo difícil de conciliar mas principalmente porque a prioridade são efetivamente os estudos até porque o futebol não é desde logo uma garantia de futuro nem no masculino pela carreira curta em si pela experiência e pelo vosso conhecimento qual a melhor estratégia para que se consiga conciliar estudos e futebol sempre com o apoio do clube e penso que poderá começar a Laura que disse que neste momento está com a licenciatura pronto lá está a pergunta era sobre estratégias do clube para conseguir ajudar a atleta as estratégias as vossas e também as do clube em função disso pronto eu penso que se referiria um pouco ao facto de poderem ter certos benefícios por causa de terem estudo ou terem uma frequência ou qualquer coisa do género eu graças a Deus nunca tive professores que dificultassem a vida porque muitas vezes tinha que ir para a seleção para a chave 19 e faltavam as aulas até e sempre ajudaram nesse sentido também a federação tinha a justificação de faltas o que a escola compreendia e se fosse necessário um apoio extra para mim sempre nunca foi problema agora acho e tenho conhecimento que já houve outras raparigas que tiveram problemas porque os professores consideravam que o futebol não era assim tão importante naquele momento mas acho que parte de cada escola e também dos pais tentarem falar com os professores de maneira que possam ajudar a atleta e para não abandonar os estudos mas também para não abandonar o futebol porque são duas coisas que é importante e o futebol que é a paixão dessa atleta e acho importante essa comunicação entre os pais o clube e a escola por exemplo no Braga existe um professor que dá apoio aos jogadores e às jogadoras que necessitem de alguma ajuda na escola e isso por parte dos clubes é muito interessante e muito bom para que que haja motivação para fazer as duas coisas e também para os pais não pensarem que vou tirar a minha filha do futebol porque as notas não estão assim muito famosas e às vezes não é bem assim porque temos tempo para tudo e como eu disse tem que haver comunicação entre estes três pilares de maneira que as coisas chegam para a frente Dolores não sei se queres acrescentar alguma coisa se podemos seguir em frente pode seguir em frente ela já disse já disse tudo há pouco falávamos do que é ser profissional pergunto agora na mesma a vocês no alinhamento que temos de que forma é que nos podem descrever um dia a dia normal nos vossos clubes como é que é a vossa gestão do tempo e como tratam do tal ciclo de descanso que falávamos há pouco Dolores bom passa por para mim logo pelo descanso noturno dormir às oito horas neste caso no clube nós treinamos de manhã por isso normalmente é às dez da manhã e temos que estar sempre lá às nove e meia já temos que estar prontas ou seja temos que estar no balneário aliás depois lá está a jogadora gera consumante se precisa de fazer tapes antes do treino se não precisa todo tipo de preparação eu gosto de chegar mais cedo gosto de chegar mais cedo para ter tempo também para fazer as minhas coisas sem pressa e depois de tarde por vezes temos treino à tarde também ginásio varia pode ser às duas e meia às três e depois há sempre o momento a seguir para o descanso e para mim acho que a rotina acaba sempre por ser essa é o descansar a alimentação claro depois que o nosso antes tem treino de manhã ou de tarde gerir sempre o tempo que tenho para descansar e para comer bem e também para poder chegar aos sítios acaba sempre por ser assim mais ou menos como giro no dia a dia Ok Laura antes de passar também a palavra o José Silva em relação àquilo que tinhas dito pergunta que se será por o clube ser um grande que os professores serão mais tolerantes não porque ou melhor também é grande eu digo porque isto já acontece na Madeira quando eu estava no marítimo também isso aconteceu e até falei mais foi no marítimo porque porque foi quando eu estava na escola pronto até o 12º ano e tive sempre essa facilidade mas eu percebo a pergunta infelizmente na nossa sociedade isso talvez seja uma realidade onde onde quer chegar mas mas não podemos pensar assim e cada vez mais temos que pensar é ajudar o outro e não pensar só no nome do clube ou na grandeza e esperar alguém troca não acho que temos que pensar é ajudar o outro e isso é fundamental para o crescimento humano e em relação ao dia a dia e ao ciclo de descanso queres acrescentar alguma coisa? não hoje disse tudo e também o meu principal descanso realmente é à noite tenho que dormir às 8 horas isso é fundamental e durante o dia entre os treinos procurar também descansar ao máximo alimentar-me bem e não entrar em loucuras nem nada de género porque sabemos que no dia no dia a seguir temos que estar outra vez a 200% e é sempre que há uma pausa tentar descansar ok olha vamos passar aqui para a Ruth e para a Dias por muito que se pense em vocês já como jovens adultos e muitas das vezes preparadas para a guerra continuam a ser mulheres e a ter um lado mais introvertido dentro de cada uma quais os receios e como irão gerir a ansiedade em cada momento de competição nesta nova fase da vossa vida de que forma é que terão de trabalhar o psicológico para estarem preparadas para a alta rodagem e quais os meios que sentem necessários os vossos clubes disponibilizarem para se focarem de forma adequada no jogo Dias Ruth quem é que assumo para a minha opinião sinto que primeiro tem que haver como é que eu ia dizer um porta-voz que se faça ouvir ou seja um bom líder alguém que incentiva a equipa mas sobretudo tem que haver um bom balneário isso é a base de qualquer equipa havendo isso é o caminho mais fácil depois é o caminho mais fácil para pôr em prática os objetivos e preparar-nos como tu dizes para o que é que seja tanto a nível psicológico como desportivo Ok e em relação aos clubes o que é que achas que é mesmo necessário? um bom planeamento antes do jogo palestras algo que os incentive por aí tem-se por aí E quais é que são neste momento os maiores receios e ansiedade em relação à competição que há de se aproximar no futuro? Ah eu só quero neste momento só quero que chegue pois aí é que penso depois logo se vê eu já só quero que chegue porque estou a ver que isto nunca mais depois é eu acho que vai ser mais cheio um passo a passo tentar pensar já não poderá não um passo a passo Ok Rute Pronto isto a Dias falou bem disse tudo e a verdade é que é normal sentir sempre aquele nervosismo aquela ansiedade antes do jogo não é? Acho que é saudável até mas pronto o importante é sabermos superar isso e quando a bola começa a rolar focarmos vamos colocar a questão de outra forma então se amanhã defrontasses o Braga como é que te ias sentir? Primeiro ficava assim mas depois bora Ok e se tivesses a Dolores pela frente? Se eu tivesse a Dolores pela frente? É a mesma coisa de ter outra jogadora qualquer tenho é de dar o meu melhor pronto Ok e em relação ao resto? Em relação olha aos clubes por exemplo acho que o Condéixa está a trabalhar bem nesse sentido até porque temos um psicólogo disponível para todas as atletas que acaba por nos ajudar tanto a níveis emocionais motivacionais e por isso acho que estamos a ir no caminho certo E em relação então de que forma como é que irás trabalhar o psicológico para esta alta rodagem Ele está a trabalhar que venham os jogos depois logo se vê Então a mentalidade está está lá no topo e certamente terei todo o gosto em ver um Condéixa contra o Braga Vamos ver se não é só a garganta depois Olha temos aqui também uma questão já do Paulo Jorge Monteiro mas vamos deixar para a si porque é sobre agenciamento e também já tinha já tinha outra questão aqui sobre isso desta forma temos aqui uma questão do José Silva que colocou agora perguntar se acham importante essa realidade do psicólogo no clube Ruth Sim é importante pronto eu nunca nunca precisei mas acredito que é um bom suporte estão-se a rir vocês não mesmo mesmo que precisasse sei lá é uma pessoa que está ali em que nós podemos confiar e está ali para nos ajudar portanto acho que é sempre uma mais-valia ok Dolores Laura na vossa realidade eu já precisei e não há problema nenhum não é psicólogo às vezes as pessoas ficam com medo não até porque eu tenho um irmão psicólogo vocês calmen não tenho nada contra acho acho que mesmo é fundamental também e cada vez mais é uma realidade nos clubes e e não é só para não é para maluquinhos o psicólogo não é ajuda e ajuda bastante ok depois a Susana Silva Ruth acrescenta aqui que eu sei perfeitamente onde é que está a tua motivação o André Gomes pergunta pelo coaching que é um papel se é um papel cada vez mais comum nos papéis do futebol qual é que é a vossa opinião sobre isso Laura assume eu acho que acho que é importante e nós no Braga temos tido apoio nesse sentido no coaching e e tem sido tem sido bom e porque é fácil de pronto para percebermos um pouco sobre nós da forma como reagimos e também para melhorar determinadas situações mesmo dentro de campo e isso só nos traz vantagens a seguir e o Braga nesse sentido não obriga nenhuma atleta a fazê-lo mas para quem quer e para quem precisa dispõe e tem sido uma ajuda bastante grande Dias Sim acho que como a Laura diz subscrevo tenho muito mais a dizer cada vez mais importante e fundamental olha temos aqui uma questão é que eu estava estava aqui a escrever para você já do André Gomes que muitas das vezes é associada ao futebol feminino o facto do futebol feminino e respectivamente as jogadoras e treinadores treinadoras ter um papel cada vez mais preponderante na comunicação social e redes sociais até que ponto é que aproveitam este protagonismo protagonismo para dar voz a lutas como aumentar o papel feminino a nível social e cultural e também por exemplo lutas por direitos homossexuais coisa que não acontece no futebol masculino Querem que eu pense? Sim Então esta pergunta eu acho que como em qualquer outro estatuto social ou qualquer outra posição social a mulher muitas das vezes sente-se discriminada e isso não é segredo para ninguém que a mulher se sente discriminada seja na política seja neste caso no desporto qualquer outra pretende há mesmo aspectos culturais da sociedade e no mundo todo eu acho que por vezes acho que é um sim acaba por ser um meio a mulher tenta-se defender e aproveita determinados estatutos e momentos em que pode falar e em que pode intervir para nos defender acima de tudo para nos defender e para tentar que a sociedade entenda-nos que nós também temos direitos e que nós também temos voz e que nós não somos inferiores neste caso do que o homem e por isso eu acho que sim acho que muitas das vezes acontece e neste caso por exemplo ele fala aqui e refere a luta pelos direitos homossexuais eu acho que muitas das vezes isso não acontece numa escolina porque também está muito escondido e porque se calhar muitos deles até têm medo de falar sobre isso e a mulher não o tem a mulher talvez nesse aspecto até acaba por como eu já disse como em outros aspectos da sociedade se sente discriminada seja na política ou outra vertente qualquer cultural acaba por já vimos jogadoras de renome dos Estados Unidos a intervirem em relação a este aspecto outras ligas eu já assisti a jogos na liga alemã em que as jogadoras por exemplo do Wolfsburg que é só uma das melhores equipas da Europa estarem todas a jogar com camisolas com o número com a bandeira homossexual mas lá está cada um vai lutar por aquilo que acha e que entende que seja para defender neste caso a mulher e os direitos não só da mulher porque lá está porque também há homens mas eu acho que sim no futebol masculino não se sente tanto essa necessidade de se defender porque eles acabam por ter mais vantagens em relação a nós e por isso eu acho que nesse sentido é como eu digo eu vou defender as mulheres como mulher e por isso não acho que haja mal as mulheres fazerem isso essencialmente é muito por aí porque no futebol masculino penso até que poucos serão os casos conhecidos exato e acredito que haja muitos mas mesmo muitos e lá está por a estatuto social porque imagem por imagem deles próprios por muitas coisas que envolvem o futebol masculino também assim como tem coisas que envolvem eles também têm muita coisa por detrás por isso eu também acho que é por aí que nós temos de defender os nossos direitos eles defendem os deles há mesmo alguns casos que só se sabe no final de carreira e há histórias já relatadas sobre isso alguém que queira acrescentar alguma coisa Laura não realmente acham que ou sentem que o facto de estarem a ter uma importância cada vez maior e um estatuto um bocadinho mais alargado vos faz bandeira de certas lutas sim talvez porque como a Dour disse neste sentido já houve jogadoras que continuam a lutar pelas suas ideias e pelo que defendem e não podemos generalizar todo o futebol feminino mas acho que cada pessoa é livre de defender o que queira e de fazer o que queira com a sua vida respeitando sempre o outro olha o Walter Pinheiro está aqui a comentar a quem manda um grande abraço também já trabalhou ou trabalha no trabalhou no futebol feminino e diz-me aqui que em dois anos que leva de futebol feminino o que pode dizer é que a mulher treina sempre a mil por cento enorme empenho e compromisso aquilo que eu acho e também que vai de encontrar o que ele diz é que a atleta no feminino procura perceber cada vez mais o que se passa lá dentro e o porquê das coisas para melhorar qual é que é a vossa opinião sobre o vosso empenho lá dentro em relação por exemplo se calhar ao que se passa no masculino eu não sei nunca vi nunca tive por dentro dos trans masculinos mas sim eu acho que nós dedicamos a mil por cento como disseram sempre constantemente porque eu acho que temos aquela necessidade também de provar sempre que que somos boas e que somos iguais aos homens e que ele está pelos nossos direitos também infelizmente ainda é assim mas considero que é verdade que a mulher dedica-se a mil por cento e muito mais que o homem que que queira acrescentar rute a laura disse tudo ok ok vamos então nós somos umas guerreiras somos umas guerreiras por isso ok vamos seguir em frente com uma pergunta para a Laura e para a Dolores para quem vem de uma divisão inferior e com um percurso ainda recente a formação pessoal é algo que é cada vez mais comum quem teve de largar tudo para ir atrás de um sonho talvez não seja fácil conciliar tudo como é que vocês olham para o futuro o que pensam fazer depois da vossa carreira e além da profissão de futebolista no momento se já tem projetos em que estejam a trabalhar eu como já tinha ditanto estou a acabar a licenciatura projetos pessoais mesmo pronto é acabar a licenciatura é ingressar numa estrada pensar no meu futuro a fazer algo que eu gosto e quero ficar guiada ao futebol feminino porque sempre estive desde pequena na cabeça que gostava de ajudar na evolução do futebol feminino e então tento trabalhar de maneira que isso aconteça e que possa também ajudar outras meninas porque eu tive o privilégio também de ser sempre apoiada apoiada desde pequena nunca me disseram não jogos futebol porque é para rapazes ou não jogos futebol porque não quero não os meus pais e a minha família toda sempre me apoiou e nunca tive esses problemas e o que quero transmitir a todas as outras atletas jovens é mesmo isso é que sigam os vossos sonhos porque nós é que sentimos nós é que sabemos o que queremos e por isso temos que correr atrás deles ok alguma algum pensamento naquilo que vai ser o teu futuro depois disto para mim ainda para mim sim pronto eu sempre quis ser professora de educação física neste momento entre o professora de educação física e o ramo da gestão mas o ser professora de educação física nunca me saiu da cabeça é algo que aos poucos quero lá chegar não é mesmo ok Dolores eu como disse ainda tenho a minha licenciatura por concluir não é porque não tem sido fácil conciliar as duas coisas e depois é tentar é pegar nisso e tentar fazer algo que eu gosto se vai ser ligado ao futebol feminino não sei por vezes penso que não irei ter paciência por algumas coisas e também iria não sei se iria querer mesmo ser aquilo que eu que eu mais queria estar ligada mas acima de tudo se se surgisse alguma oportunidade também claro que sim apoiar o futebol feminino e tentar dar seguimento ao desenvolvimento que ele tem vindo a ter e se pudesse ajudar com alguma coisa logo se veria mas agora é deixar rolar por mais um tempo e depois logo ver com o som do que seja vou vos colocar esta questão para as quatro porque penso que se que se adequa e talvez tenhamos aqui duas abordagens diferentes o Paulo Teixeira pergunta no percurso enquanto amadoras qual é que foi a abordagem para procurarem jogar num patamar desportivo superior se desenvolveram um trabalho competente no clube que estavam e esperaram pelo convite de um clube mais competitivo ou se foram a competições a captações por exemplo quem quer assumir? ok estou curioso Laura por exemplo eu quando eu tive uma passagem pelos Estados Unidos que aí o convite chegou e eu aceitei e tive um ano nos Estados Unidos para a Alemanha o meu objetivo inicialmente era pronto eu conhecia Adelouch e Adelouch estava lá e eu queria preparar-me bem nessa época fazer a pré-época na Alemanha porque começava em julho por agosto e só em Portugal na Madeira iria começar em setembro os treinos e então o meu objetivo era e fui pedir ao clube na Alemanha que me deixassem fazer a pré-época o espaço que eu estava lá também de férias digamos mas de maneira que eu conseguisse também aproveitar ao máximo e estar preparada para isto mais por causa da seleção para eu conseguir chegar à seleção e estar bem fisicamente depois com isto tudo como estive a fazer os treinos lá na Alemanha o clube fez uma proposta e só estive assim dois dias para regressar à Madeira e voltar porque já fazia parte da equipa e foi assim que começou a história lá fora na Alemanha ok dias estão aqui a pedir a tua palavra nos comentários querem te ouvir falar portanto sei com esta resposta claramente eu acho que passa muito pelo trabalho pela projeção que o clube te dá não por captações nem nada mas também o próprio investimento que os clubes estão a fazer tem ajudado tem ajudado muito acho que passa muito por aí o trabalho que tu fazes no clube e a projeção ok alguém que queira acrescentar Dolores Ruth não foi também a mesma coisa foi o clube o trabalho do clube cheguei chegar à seleção cheguei à seleção e foi depois a partir da seleção que também surgiu o convite para ir para a Alemanha Ruth posso seguir ok temos então mais duas questões aqui uma da Suzana Silva vou deixar para seguir o André Gomes pergunta então o futebol feminino tem cada vez mais adeptos nas bancadas o que é que acham que se deveria fazer para ter cada vez mais adeptos nos campos em Portugal e até para jogarem nos principais estádios das sociedades desportivas no vosso caso Dolores e Laura possivelmente seria e será sempre um orgulho jogar no estádio principal quem quer começar começa a Dolores que eu vou áudio de Dolores sim jogar ter privilégio de jogar em estádios principais do clube acho que é um grande sonho eu pelo menos posso dizer que fui mesmo uma privilegiada porque já consegui alcançar esse feito no Braga e foi um momento espetacular embora não tenha sido o resultado nem de longe daquilo que a gente queria mas foi uma experiência fantástica o ambiente teres os adeptos da tua equipa é algo único e poderes também vivenciar um pouco daquilo que acontece no futebol masculino e também relembro um dos momentos mais marcantes também foi o o facto de ter a oportunidade de jogar no Vanda Metropolitano no jogo com mais assistência entre clubes de record a nível mundial e isso é uma coisa que eu vou levar para sempre porque foi uma experiência que não dá mesmo para explicar se já no Braga estavam eu não sei acho que estavam 5 mil pessoas ou perto disso e tu olhavas para a bancada e vias uma sensação fantástica porque tu sentias o calor dos teus adeptos e eram 5 mil pessoas ou por aí e tu olhas para o estádio do Vanda e vês 61 mil pessoas um estádio completamente cheio tu nem consegues comunicar com a tua é que eu parecia mesmo um jogo de homens e acho que é um sonho para nós mulheres podermos ter mais momentos desses porque é uma adrenalina fantástica é algo único e um grande sonho meu era poder jogar um dia num estádio assim mas a representar a seleção e ouvir o hino acho que era algo que nem tem palavras para descrever por isso espero que espero que se calhar haja mais iniciativas dessas e possibilidade disso acho que era fantástico Alguém que queira acrescentar alguma coisa das mais novas Ruth Eu acho que a questão está mesmo aí só a partir do momento em que os clubes começarem a dar as mesmas oportunidades ao futebol feminino que dão ao futebol masculino por exemplo jogar nos grandes palcos só aí é que nós vamos começar a ter outra visibilidade e poder mudar algumas mentalidades porque acaba por ser uma questão cultural nós sempre crescemos a ouvir dizer que o futebol não é para meninas e acho que que é isso que nós temos de mudar e estamos a conseguir fazê-lo aos poucos também não podemos exigir que mudem as suas opiniões as suas crenças assim nos talar dedos portanto aos poucos acho que sim que vamos chegar lá Ok então vamos vamos seguir aqui em frente e vamos chegar aqui a uma questão que já nos colocaram por duas ou três vezes aqui em relação ao agenciamento qual é que é a vossa visão sobre o agenciamento e de que forma vos poderá ajudar na concretização dos vossos sonhos Ruth e Dias eu vou ser muito sincera eu não estou de todo dentro do mundo do agenciamento aliás eu até bem pouco tempo não era agenciada neste momento sim é sem dúvida uma mais-valia a nível desportivo a partir do momento que as negociações não passam por nós e eles têm a vantagem de conseguir também observar toda a atividade por fora e muitas vezes conseguem-se aperceber digamos dos meandros de tudo que envolve que por vezes são esses impedimentos das atletas evoluírem em clubes que efetivamente se adaptem às suas capacidades e neste sentido ter um agente neste momento é uma mais-valia para o futuro Ruth lá está eu não sou agenciada portanto posso não ter uma opinião tão bem formada sobre sobre esse tema mas acho que neste momento não é estritamente necessário ter um agente se de facto a atleta tem talento tem qualidade não vejo problema nenhum em ela poder integrar um plantel de um de um clube de um bom clube portanto acho que não é estritamente necessário ter um agente mas também sei admitir que o facto de ser bem agenciada pode dar outra visibilidade à atleta e fazer com que ela tenha outro tipo de acompanhamento e ajuda que não teria se não fosse ok então achas fulcral o agenciamento para chegar a um clube grande neste momento se calhar um bocadinho vá mas não de todo para mim o essencial é o talento e a qualidade ok então vamos também falar só sobre o agenciamento e aí quero uma opinião mais clara sobre aquilo que é o agenciamento em atletas mais jovens porque no vosso caso já conseguem realmente ter um discernimento totalmente diferente e perceber os caminhos que têm que tomar possivelmente e já não caem tanto às vezes em ilusões e como eu ouvi a Estrela dizer nos freelancers na última vez que estivemos aqui de que forma é que vocês acham que para atletas mais novas isso se torna fundamental Ruth desculpa podes repetir para atletas mais jovens e quando falo atletas mais jovens do que tu neste caso torna-se fundamental o agenciamento se realmente há necessidade se não há porque já assistimos no outro dia no masculino no outro dia até vi aqui no Facebook a Algures apareceu-me um atleta para aí com 11 anos que já era agenciado e não vi um caso vi dois ou três e não conheço não conhecia a realidade e pelos vistos eu acho que é isso que vai acabar por acontecer também no feminino entretanto o masculino move muito dinheiro é completamente diferente não acho que uma miúda de 11 anos tenha de ser nem um miúdo tenha de ser já agenciado tem tanto tempo tem tanto tempo para crescer para evoluir não vejo necessidade disso ok ok então em relação ao agenciamento na tua perspectiva é algo que favorece as atletas ou que favorece outros interesses isto são as perguntas difíceis agora no feminino acho que ainda favorece mais as atletas não acho que ainda não não há as pessoas basicamente quem entra no tu tiveste a falar com a com a estrela e ela própria disse que o feminino num curto prazo não vai quem quer entrar nisto para ganhar dinheiro não vai conseguir num curto prazo portanto daí a minha resposta acho que uma o agenciamento no feminino poderá dar mais benefícios à atleta do que propriamente a outros 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 interesses e isso sim concordo com a Ruth neste momento o futebol feminino favorece mais atleta sim ok e em casos mais jovens quem é que favorece ai não sei não sei ou seja se tivéssemos a dias com com 14 anos a jogar futebol com as amigas ainda ou com os amigos e aparecesse um agente a querer tomar conta da tua carreira desportiva qual é que seria a tua reação em relação a isso? não sei porque aí teria que passar pelos meus pais isso aí não sei não tive não experiencia isso por isso não te consigo dizer nem não te consigo só agora mas ok vou fazer aqui um cruzamento para a área e vou pedir a opinião da Laura Luís porque a da Dolores já ouvi da última vez nas idades mais jovens na verdade o agenciamento é para os pais não propriamente para a criança porque a decisão vai ser sempre dos pais em certa parte poderá ajudar mas não vejo assim principalmente no futebol feminino não acho lá está não é altura nem razão para ganharem dinheiro com isso e pronto a atleta acho que vai partir em margem são os pais e talvez estar a ser agenciada com 11 12 anos acho que estamos a iludir uma criança e até mesmo a iludir os pais porque principalmente no futebol feminino isso nós não vamos ganhar assim dinheiro só por sermos agenciadas aos 11 ou 12 anos acho que cada coisa tem o seu tempo e eu também ouvi a palestra que é a conversa com a Estrela e concordo plenamente com ela que não podemos também eu acho que talvez um agente nessas idades sinceramente não acho que seja assim algo que vá beneficiar assim tanto a jogadora acho que vai mais iludir do que propriamente ajudando relacionando isso também um pouco com a vossa experiência porque não tenho noção desses casos é comum ou é ou sabem se com idades com 12 com 13 com 14 anos há abertura para essas atletas serem transferidas num cenário internacional que eu tenha conhecimento acho que isso ainda não aconteceu acho por isso vocês partiram um bocadinho mais tarde para cenários internacionais mas antes nunca tinham tido contato com esse tipo de realidades ainda estava na Madeira já tinha sido abordada mas nunca lá está de mim e nunca tive interesse em tanto ter um agente agora também eu tenho e fui desde que regressei a Portugal e não me arrependo e realmente ajudo ajudo bastante em diversas situações mas também quando cheguei à Alemanha eu fui para a Alemanha e não tinha agentes portanto o sinônimo na gente não é eu vou conseguir chegar ali não nós também temos boca e também conseguimos se tivermos valor vamos chegar onde quer que seja agora também considero que sim que o agente é importante mas numa determinada fase numa determinada idade e não é estar a pensar que ter um agente já somos aí as super Ronaldas e Jorge Mendes e tudo mais não não vejo as coisas nesses nesses frismos Dolores queres acrescentar alguma coisa? já tínhamos falado um pouco sobre isso e concordo com a Laura também nisso acho que parte bem por aí temos aqui duas questões uma eu vou colocar as mais novas a Susana Silva pergunta e podemos abordar isto porque só tocámos ao de leve no assunto do que acham da disputa da Liga BPI em duas séries com a possibilidade de se jogar apenas a uma mão Dias posso repetir a possibilidade de haver duas séries e se jogar a uma mão só qual a minha opinião sobre isso? sim espero que não aconteça não é? pois aí os resultados certamente será mais difícil digo eu ok são justos mata-mata basicamente serão tão justos exato não é? vai ser mata-mata até porque o rendimento de uma equipa na primeira volta é completamente diferente da segunda isso pronto esperemos que o Covid não 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 obriga isso ok temos aqui outra questão do André Gomes e depois estamos também já a caminhar para o final tenho uma última questão para vocês onde é o André Gomes pergunta então se acham que se a Algarve Cup fosse realizada em diferentes estádios em Portugal ou seja um ano num estádio no norte do país outro ano no centro outro ano no sul por exemplo poderia incentivar e enraizar as assistências nos estádios por todos os países por todo o país é só porque assim deixava de se chamar Algarve Cup é um pormenor é a mesma coisa do que a Taça de Portugal não ser disputada no Jamor exato quase e também porque hoje em dia a federação quando temos outro tipo de competições por exemplo a qualificação já tem o cuidado muitas vezes procurar pôr em outras outras zonas do país acho que aí talvez também parte um pouco das pessoas nessas alturas procurarem ir apoiar-nos por exemplo tentar porque o Algarve Cup é o Algarve Cup já existe há tantos anos não acredito agora que fossem sabem que é uma competição é sempre uma competição interessante e é muito boa para nós mas também temos as qualificações por exemplo e se calhar aí também as pessoas podem podem ir e podem tentar assistir aos jogos olha última questão minha também já ultrapassamos aqui as duas horas de conversa e vocês como atletas profissionais têm que ir dormir esta hora portanto colocar aqui uma última questão para cada uma por último é assim tão difícil chegar a este patamar o que é necessário abdicar para qualquer jovem que sonhe com este momento é importante focarem-se no treino e na sua formação todas passaram ou pela seleção principal ou pelas seleções jovens como é que isso vos dá a visibilidade para o vosso futuro quais é que são as principais preocupações depois de chegar a este patamar portanto vamos dividir dividir isto para não se perderem o que é que é é assim tão difícil chegar a este patamar o que é que é necessário abdicar Dias força eu acho que neste momento não é difícil chegar a este patamar mais difícil ainda é manter-se lá ou seja no meu caso o que mais me custou e o que me vai continuar a custar é eu estar longe da minha família mas que de certa forma como eu já disse anteriormente é recompensado com o desporto neste caso as chamadas da seleção nacional isso tudo são são recompensas nunca nunca tive que abdicar de nada sempre concili e conciliar os estudos com o futebol e pronto neste momento é necessário manter o fogo não não nos desviarmos dos nossos objetivos pessoais mas também dos objetivos coletivos continuar a treinar bem alegria ir retificando o que se tem que corrigir e deixar as coisas fluirem naturalmente passo a passo ok e em relação à restante pergunta quais é que são as principais preocupações depois de chegar à seleção é manter-se lá sem dúvida alguma de que forma é que as escolhas futuras da tua carreira são importantes nisso primeiro vou abraçar um projeto que me vai dar um projeto muito forte que me vai dar todas as condições para ir e crescer naturalmente um objetivo passa por ser chamada e pronto tendo um clube que tem tudo que a única preocupação será mesmo jogar e retribuir da melhor forma facilita muito mais as coisas mas ok não me digas que vamos ter um anúncio de novo clube aqui indireto no futebol não não ok ok Ruth no meu caso eu sempre estabeleci prioridades na minha vida e a verdade é que o futebol nunca foi a minha primeira prioridade ou seja tudo o que eu já conquistei no futebol foi obviamente graças ao meu esforço à minha dedicação mas nunca foi o objetivo principal digamos assim mas eu penso eu tenho um lema basicamente que é em tudo o que eu faço eu quero ser muito boa nisso portanto se eu quero continuar a jogar futebol eu vou querer continuar a ser muito boa nisso e vou trabalhar para tal ok e em relação às seleções jovens e à seleção nacional dificuldades ou preocupações depois de lá chegar é um objetivo claro para ti? pode sim gostava muito de voltar aos trabalhos da seleção nacional mas é claro que a partir do momento em que eu não estabeleço o futebol como uma prioridade se torna mais difícil chegar lá não digo que não portanto vamos ver acho que devias apostar portanto é isso posso posso apostar quem sabe vou terminar os meus estudos e quem sabe o futuro ok Laura é importante é mesmo é do que é que abdicaste? abdiquei destaque a minha família tenho que sair da ilha muito cedo mas valeu a pena e não me arrependo disso porque fui atrás dos meus sonhos daquilo que eu gosto de fazer e hoje em dia sou profissional e já sou profissional de futebol há seis anos ou sete e e isso é um orgulho para mim porque foi sempre o que eu quis fazer o que eu quis sempre seguir e sempre tive o apoio da minha família e isso foi o fundamental para que as coisas conseguisse para que eu conseguisse chegar aos meus objetivos e aos meus sonhos mas lá está o mais difícil é manter não é assim também tão fácil chegar a este patamar e existe ainda outro patamar acima e outros mais mas ao que eu estou não é não é fácil mas mais difícil considero manter e porque a idade avança as os jovens mais jovens do que eu também começam a ter outras condições começam a estar mais bem preparadas começam começa a haver também uma aposta mais na jovem atleta e tudo mais e é importante é que conseguimos manter o nosso rendimento e mas acima de tudo fazer o que mais gostamos Laura deixa-me perguntar-te falavas aí num patamar elevado já estiveram fora já regressaram e vou estender depois a pergunta para a Dolores já estiveram num patamar diferente continuam a sonhar ou a desejar isso? de momento eu não tenho sensação de sair do país eu estou bem no Braga tenho as condições perfeitas no Braga e de momento não penso mesmo no outro patamar ou não é representar o Braga e é onde estou feliz ok outra questão eu acho que tinha visto que tinhas 50 internacionalizações penso eu penso que será assim um número redondo é 50 penso eu exatamente dificuldades em manter o que é que é necessário para te manteres dentro daquele lote restrito das melhores atletas ao nível nacional lá está é uma questão de oportunidades também e compreender também por vezes a estratégia que um determinado treinador tem para terminar jogos não se enquadra com a minha característica ou jogo e mas sobretudo é trabalhar e ficar sempre continuar na esperança que um dia possa representar novamente a seleção nacional ok vou cruzar pá de letra pá de louros com muita qualidade antes disso tenho aqui uma última questão também para juntar o José Silva pergunta algo que eu te confidenciei também da última vez se alguma vez te imaginas a treinar uma equipa masculina e eu no meu caso disse que imaginava a treinar sim a mim tu imaginavas uma amiga treinar uma equipa masculina não sei quem sabe lá está eu gosto muito do futebol e o futebol é a minha grande paixão sempre foi e desde muito cedo pus como prioridade por isso foi o que eu já disse se depois de terminar a carreira me surgisse a oportunidade para continuar ligada ao futebol pensaria nisso se calhar treinar uma equipa masculina poderia ser uma hipótese mas acho que gostava mais de se fosse para estar ligada ao futebol de estar ligada ao futebol feminino como te disse no sentido de tentar que que a evolução seguisse e estar ligada a isso de certa forma depois quanto à outra pergunta do que abdicaste do que abdiquei família amigos desde muito nova mas acho que muitas horas de treino muitas muitas horas de estágio com a seleção felizmente muito tempo perdido em em ter em não poder sair com amigos mesmo até estando de férias porque por vezes é sempre complicado e e porque lá está o rigor também de manteres a tua forma e de manteres e seguires a evolução consoante aquilo que que o futebol te propõe neste caso como a Laura também já referiu para te manteres a um determinado nível tens que abdicar de muita coisa e tens que e tens que seguir também a evolução e tens que ver também que a idade vai avançando e que tens que abdicar se calhar mais tempo ao teu descanso a determinado tipo de coisas que se calhar quando era jovem eu poderia muito mais facilmente não ligar tanto e acima de tudo acho que passa passa um pouco por isso foi um pouco essas coisas que abdiquei e que acima de tudo também tenho sempre na cabeça para manter ao nível em que estou e continuar a ser chamada na seleção que é sempre o sonho e o objetivo de qualquer jogadora não vale a pena negar que claro que nós queremos estar em bons clubes claro que nós queremos trabalhar com as melhores e no contexto de equipa mas acima de tudo nós queremos muito isso para chegarmos à seleção nacional e para nos mantermos lá porque esse é um grande sonho e não há maior honra de poder representar o teu país ainda por cima ao mais alto nível a nível internacional acho que é é algo que todas nós sonhamos e manter-se lá nem sempre é fácil não é fácil e ainda bem que não o é porque senão também não metia gozo nenhum porque acho que também parte por aí a competição a ambição de crescer melhor de aprender diariamente tenhas 15 16 ou tenhas 27 ou 30 ou 32 é querer sempre aprender evoluir porque há sempre coisas para aprender há sempre coisas para evoluir e acho que passa por aí acima de tudo fazeres tudo com paixão e com felicidade também que é muito importante Olha Dolores deixa-me só perguntar-te tu saíste com 21 22 anos pensou 22 não para fora não com 19 aliás exatamente ok penso que então foi a Laura que saiu com 21 não tenho a certeza não eu vi eu vi eu vi o percurso na Alemanha e estive a ver o vosso perfil a Alemanha fui aos 20 exatamente já tinha ido para os Estados Unidos exatamente nessa idade normalmente será a idade ainda de desfrutar da juventude da liberdade até que ponto é que essas passagens de forma internacional condicionaram um bocadinho aquilo que foi o vosso percurso e se realmente valeu a pena Dolores eu fui foi o que eu acabei de referir para mim eu abdiquei sim porque é o que eu digo se calhar um jovem dessa idade quer chegar ao fim de semana e se divertir com os amigos estar mais tempo a ir passear a ir fazer coisas que todos nós gostamos não é e abdiquei disso muito cedo porque lá está porque pus como prioridade o futebol e neste caso ser profissional desde cedo e lutar por chegar a um determinado patamar e depois manter-me nele por isso porque é sempre muito difícil cada vez cada vez e cada vez que eu olho para trás eu não me arrependo nada porque com as chamadas à seleção sou sempre recompensada com o estar neste momento a representar o Braga de forma profissional no meu país isso era uma coisa que quando eu saí daqui era impensável se calhar e agora tenho o privilégio de poder fazer isso acho que isso os títulos conquistados o ano passado ter ido para Madrid e ter conquistado o título com a equipa isso para mim são sempre recompensas de todas as outras experiências conhecer pessoas fantásticas de diversos cantos do mundo tanto na Alemanha tanto em Espanha que vou sempre guardar com bastante carinho e muitas delas tenho bastante contato aprender línguas novas tudo isso são coisas culturas novas tudo isso são coisas que me enriqueceram e que também ajudaram a também ser melhor aprender entender e acho que isso são sem dúvida coisas que valeram a pena por todos os outros sacrifícios acho que é muito impacto por aí Ok Laura queres acrescentar alguma coisa? Eu também partilho da mesma opinião abdiquei disso tudo mas fui porque quis e porque quis ser profissional e por isso é um abdicar que não me custou assim tanto Ok chegámos aqui ao fim com duas horas e muito e muita experiência e muita partilha vossa aqui com a vossa opinião dada e falada de forma muito correta sempre deu para perceber bastantes pontos daquilo que é o presente e o futuro do futebol feminino e realmente encontrei aqui quatro atletas de muita qualidade como já tinha dito fiquei fã da Dolores desde a última vez também portanto fiquei agora fã da Laura a Dias e a Ruth já tive a sorte de serem as atletas portanto já sabe a minha opinião também e não és fã? Eu serei teu fã e vou repetir isto e agora vai ficar gravado serei teu fã quando decidires apostar no futebol feminino a sério porque tens capacidade para isso de resto dizer-vos que claramente as expectativas foram superadas demos a conhecer mais um bocadinho daquilo que é o futebol feminino e da realidade atual tivemos muita gente a acompanhar-nos o Walter que estava aí nos comentários trabalha no Benfica no futebol feminino também e dizia ele que foi serviço público o programa que foi mais um excelente painel e vocês contribuíram e muito para a qualidade daquilo que se de que apresentámos aqui hoje portanto futebol apoiado só tenho a agradecer por mais uma vez ter tido convidados de excelência Obrigada a nós Obrigada Obrigada a nós De resto e para terminarmos até porque certamente esta questão do futebol feminino será tratada mais vezes e entretanto na próxima semana apresentaremos um novo formato teremos novidades também em relação ao futebol feminino no blog amanhã teremos então uma realidade diferente no futebol masculino com a passagem de guarda-redes para treinador principal o fim do mito em relação a isso algo que se vai ouvindo falar muito teremos o Miguel Valença do Oliveira do Hospital e o Rui Val que treina em Viseu pelas 21 horas isso será certamente mais um programa de excelência e com partilho e conhecimento tal e qual como tivemos hoje da nossa parte é tudo muito obrigado por tudo e continuem a acompanhar o futebol apoiado tá obrigado malta Obrigada Tchau Obrigada Tchau Tchau